O show do DJ Júnior Monteiro é um oferecimento da empresária Isabela do restaurante Hangar do Pedrão. Empresário Juninho Monteiro. Fechado com The Number One de Mosqueiro. Bora, manhã do show! Joguei as nossas fotos à lixeira. Pergunto se depois esvazer. Não tive moral. Lindo, lindo, lindo. Eu quero ouvir banhar do sol bem alto e bem forte agora, viu? Quem meteu chifre, quem levou chifre, o importante é cantar. Você, meu coração, vou no meu chip e só pra te avisar, se essa noite eu te ligar. Não atenda, não atenda, se acaso de madrugada chegarão por volta pra mim. Lindo, banhar do sol. Ah, que raro. Desviva ainda te amo, desviva ainda te amo. Aí, fofinha. Alguém sabe que eu te vi. Vocês! Foi sal, pai. Moraes é o bicho. Carequinha. Família bem bolado comigo. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Bem bolado, a equipe bebe toda. É só uma família aí, meu brother. Você, meu coração, clonou meu chip e só pra te avisar, se essa noite eu te ligar. Carequinha da diretoria, né, meu brother? E aí? Na casa de madrugada. Solta a voz aí, pinazinha. Chegarão por volta pra mim. É igual te hackearam, não foi? Hackearam. Oh, haquei. Dizendo ainda te amo. É alguém que sabe que eu te vi. Bora, minha família esclaga! Bora, pai. Aqui na frente. Hackearam-me. Tem gente que é mais forte que o homem de ferro. Termina o relacionamento. Não sente um pingo de saudade. Tem gente que esquece. Mais rápido que o flash. Mas eu não, eu não, eu não. Eu não esqueço, eu bebi-ligo e vou bater no seu portão. Deve ter alguma bronca com meu coração. Se eu fosse um... Se foi igual ontem, mano. Eu seria... Fiquei com medo. Eu super poder correr atrás de quem só ferra com a minha vida. Se eu fosse um super herói. Aí, Marinaldo! Eu seria o super recaída. Fiquei preocupado contigo. Eu super poder correr atrás de quem só ferra com a minha vida. Ninguém tem dó do super recaída. Só tem uma fofinha aqui na Bahia do Sol. Quem é ela, hein? Ah, ah, tá. Ah, tá. Família Barata Pop comigo! Valeu! Tamo junto, Rosivaldo! Se eu bebi-ligo e vou bater no seu portão. Deve ter alguma bronca com meu coração. Se eu fosse um... Herói. É o Márcio ou o Marcelo? Super recaída. O Marcelo. Vai do Márcio. Poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida. Se eu fosse um super herói. Se eu fosse um super herói. Meus amigos do Bola Shopping comigo, o Inha. O Márcio, o Marcelo. O Márcio também. Correr atrás de quem só ferra com a minha vida. Se eu fosse um super herói. Eu seria o super recaída. E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida. O coração dela é uma criptonita. Meu coração te procura. Ai, ai, ai! Mais do que o seu borriga vai atrás do seu madruga. Música da varia. E pra ter você de novo, ele faria tudo. Vai chorar, por favor. Tudo que o chavinho faria, só um bicho de presunto. Você tá rindo aí, eu sei. Porque eu tô rindo aqui. Mambinha valente! Faz um convite aí. Pega isso mesmo que eu tô vendo. Nem que seja pra um café. É o Richard do Arrocha. Meu coração tão rudível. Isso aí. Me ensina, me ensina. E sorriu por ela em frente, sol ou frio. Em Acapulco ou num barril. Meu coração quando te viu. E sorriu. Um abraço pra vocês que muito carinho. Por ela em frente, sol ou frio. Em Acapulco ou num barril. Alôzinho. Uma vez você ficou solteira. Tirou coraçãozinho de outro contato. Tem alguém batendo na porta do seu passado. Oh, passando pra ver se você tá bem. Eu quero ouvir a baiada do som. Cantando bem alto e bem forte pra mim. Eu não preciso mais de provar nada. Escuta aí, meu empresário Rafael. O caldeirão é aqui. Uma pessoa errada. E agora? Você não me apreço com ninguém. E eu não me apreço com todo mundo. A gente só presta ajuda. Lindo, lindo, lindo. A gente só presta ajuda. Família bebe todas e junha o Monteiro. A gente só presta ajuda. Eu não me apreço com todo mundo. A gente só presta ajuda. A gente só presta ajuda. Passando o Davi. Meu primo Davi daqui comigo. Bora, Marcos Paulo. Só mamãe. Aqui na Bahia, meu brother. Passando pra ver se você tá bem. Com oi sumida não faz mal pra ninguém. Eu não preciso mais de provar nada. Escuta e boa, hein? Que você só vai dar certo. Com a pessoa errada. E aí, Natinho? Você não dá certo com ninguém. E eu não me apreço com todo mundo. E vocês, vai? A gente só presta junto. A gente só presta ajuda. Você não dá certo com ninguém. E eu não me apreço com todo mundo. A gente só presta ajuda. Netinho Soares, patriarca da família. Estraga rock. Eu não sei o que você tá. A DJ Júnior Monteiro. O The Number One Call. Na Ilha do Mosqueiro. Tá em dúvida. Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Bora, Mara do Sol! Vamos lá. A Cid. Suponha que eu sou. A Cid. A Cid. A Cid Rafael. A Cid. A Cid. Sim, vai ser mais fácil de entender. E o nosso contador. Começar agora com as... Aixi! Quem te leva ao céu Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Ah, não tenha dúvida quem Ah, te traz do céu pro colchão Marcelo, repósito zero grau Fechadão com o Júnior Monteiro Te deixa molinha Repósito zero grau Organização Marcelo Leite Aqui comigo Alô senhor Sim, alô senhor Égua da moral, hein? Franquito Produçais Tá em dúvida Não sabe se é normal Gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora E aí, Gaspazinho Vamos lá Suponha que eu sou A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Amigos pela farra, como é que é? Quem te leva ao céu Ah, sem te tirar do colchão Loucos pela farra também E é que tira o seu mel Ah, tem muita molinha no chão E aí, João Duvida quem Ah, voa me abandonou Não foi? Se abre o colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Oh, oh Sabe que é nóis, viu? Quem te leva ao céu Ah, até depois do fim Tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Ah, não tenha dúvida Alô, senhor Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tenho um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez E aí? Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir E vocês, meninas, agora Vai, vai, vai Barbearia Big Lá no Cranoduba Marcelo William Família Bola Chopper Dona da razão Pra sua sorte Você também é a dona do meu coração Dona da razão Até você dar um jeito de Bebe todas, garoto Discussão Tá cansada de dizer Nossa amiga Lani Ela é de Marituba Aqui na Bahia do Sol Obrigado Lani Você sabe você Alô, senhor Simplesmente romântico Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte Você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada Você dá um jeito de ganhar na discussão Dona da razão Pra sua sorte Você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada Você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada Sobria Barata Pop Obrigado Mas você sabe que eu amo você Dona da razão Meu parceiro Fak Vou agradecer a Bahia do Sol Obrigado Obrigada Obrigada De segunda Parceiro O Inha O Big Juarez E o Tio Maru Mauro Ei Mauro É com a chicleta Tô contigo Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa Obrigado Leijo Obrigado Marcelinho Deposto zero grau Então fica Então fica Então fica Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso Amor Se não tem mulher É homem com homem Semos um casal feliz Como tenho vontade Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor Quase que eu surtei ontem Vou embora Pra sempre São amores que deixarão Esses carros eu quero prestar Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Esse rixo a gente não quer prestar Que fico assim Só porque o Pai Sandro ganhou Pra gente ir Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa É a tua música né Então dança vai O presidente Bruninho E a mulher que tá solteira Aqui na Bahia do Chão Como é que é? Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não dá Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não dá Solteiro não dá Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boneco Não precisa de sal Ela para o bar Só de tênis no pé Ela tem um brilho Já tá contratado esses dançarinos Pra mim aqui Ela é tipo diamante E adivinha Vai Carina Ela é Ela é toda 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 Perfeitinha Bora Marcelinho Ela é toda Toda Ela é Uma festa totalmente diferente Pra galera E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda 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 Perfeitinha E o melhor é que ela é toda Toda Minha Ela é toda 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 Perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Banda 007 Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de sal Ela para o bar Só de tênis no pé Ela tem um brilho Que brilha Mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante Bora Rogério Gleice Tavares comigo Obrigado pela vida Vai Bora O melhor é que ela é toda Toda Empresário Rafael Lá do Belezinha Ele Empresário A Cid Pode crer É no hot Já já Onze horas É o hot doido Ela é toda 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 Prefeitinha E dá vontade De guardar numa caixinha Por enquanto Bora sofrer Bora sofrer Bora sofrer um pouquinho Melhor é que ela é toda Toda minha Ela é toda 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 Perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Ai sapigato Só banhar do sol Eu quero escutar agora Em uma só voz Eu quero ouvir Agora Só quero que você seja feliz Lindo, lindo, lindo E quando der saudade Vou dormir Ou sem mim Os patrocinadores aí Perceber que eu não tô Na família Bebem todas Sua festa maravilhosa Barra e de sol Panificadora Vitória E o depósito Que é o nome da emoção Depósito Zero Graal Eu só te falo uma coisa Família, bora, chope Bora, William Lá no terminal Tá aqui comigo Terminal de cargas Só as mulheres sinceras aí Canta, canta Só quero que você seja feliz E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim O nosso tempo é curto Mas a gente vai agradando Todos os ritmos Todos os gostos Aqui na Baia do Sol Vai tocando de tudo De tudo mais um pouquinho Bora, Pinacinho Bora, Pinacinho Bora, Pinacinho A mulher da batata frita A mulher da batata frita Mas eu fui embora Bora, bora Bora, Bahia Até que durou Me diz o porquê Em uma só voz Eu quero ouvir Fui mais um novo amor Só sei que eu senti amor E pena, só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Tudo que eu vou ser Só sei que eu senti amor E pena, só eu senti amor Só eu senti amor A queque do louco Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Se faço um favor O Catita tá se candidatando Pra família, bebe todas É isso? Fui mais um nosso Bem bolado, bem bolado Por carência, falta de opção Bora, bora Pra seguir esse dia, amor E pena, só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos O que eu vou ser Davi do Pagô E pena, só eu senti amor Essa aqui, Davi Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho De você dormir Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você Esse sorrisinho Nasce claro assim O que é mais gostoso De encontrar alguém Que te deixa à vontade Da prioridade Espeitivo Ontem invade Deus Eu sei Eu sei Enquanto imaginar A gente seja alguém Mas sei O Marcelo Betinho, o Soares O Cleitinho E o Lucas Desde ontem Desde ontem Com o Júnior Bandeiro É mais importante Eles foram lá No Vado Cotinho Santa Bárbara E hoje estão aqui Aqui na Baia do Sol Obrigado pelo carinho Viu É a parceria fechada Com o Júnior Bandeiro Família Estrega Rock E amanhã Até a segunda Da discórdia Eu acho que eu vou lá Eu lá Quem já pegou um chifre Faz barulho Quem já colocou um chifre Faz barulho Sério mesmo? Então canta E eu sei Que deve estar com ele agora Vai, vai, vai Eu não vou te ligar Nem procurar saber Fique à vontade Pra ninguém esquecer Vou te começar Perdi meu som agora Difícil acreditar Que você foi embora Eu fui ligando os fatos Até perceber O outro eu vou continuar A vida sem você Pode até falar Pode até falar Que nada O Fernandinho Mas o seu olhar não fica Valeu Te conheço bem melhor Que qualquer um Demorou pra levantar da cama Já arrumou de pressa E me visou Disse um eu te amo Que já pegou Só acredita Eu sou perdido O outro eu vou continuar Só me solta Tomar café Com o calor Por menos de um segundo Um beijo gelado Pra se despedir No silêncio que dizia tudo Ele é Palavra O outro eu vou continuar E o silêncio que dizia tudo E o silêncio que dizia tudo Foi saindo do tom Ao te ver O outro eu vou continuar O outro eu vou continuar Tem a vontade pra me esquecer O outro eu vou começar a pedir o Monteiro está na hora chegou o momento avisa que eu cheguei avisa que eu cheguei avisa que o Monteiro chegou o de number one está na área o de number one está na área está na hora do bagulho doido está na hora do bagulho doido DJ Júnior Monteiro mostra como é que se faz para a manhã do sol só quem quer dar sal aí joga a bozinha pra cima só quem quer dar sal sal na tristeza o de number one está aqui o bagulho doido meu irmão só a galera da Bahia do sol vai dar sal agora só a galera da Bahia joga a mão e dá-lhe sal só a galera da Bahia joga a mão e dá-lhe sal 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 joga a mão e dá-lhe sal sal e dá-lhe sal sal e dá-lhe sal e dá-lhe sal e dá-lhe sal sal Vai DJ, vai DJ, vai DJ Dando o sol pra todo lado agora Vai DJ, vai GOL! Só os caras doidos, joga a mão e dale sal Só os caras doidos, joga a mão e dale sal Só os caras doidos jogam a mão e dão o sal Bora banha no sol, explode tudo Põe a mãozinha pra cima e grita Você me fez Nasceu o valor em mim O show do DJ Júnior Monteiro é um oferecimento Da empresária Isabela do restaurante Hangar do Pedrão Foge de um monteiro, bora, foge de um monteiro Estamos na baia do sol, garoto Vai! Estou dividido Eu quero escutar a baia do sol bem alto e bem forte Desde que ela voltou Equipe bebe toda! Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim E a galera da alça branca Fica comigo também, valeu! É Júnior Monteiro mexendo os corações assim, ó Assim, garoto! Égua do som, égua do som Só quem tá amando faz barulho aí Vai, fica nu agora, vai Tira a roupa Por onde eu vou Nem sei você Não aguento mais A noite cai Não sei que nem Mais alto, mais alto, vai, vai! Não dá pra te esquecer O poderoso cobra Encontrar você O DJ Juninho Consagrado Loucou o Muzinho Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento que tenho por você Você é dona dos meus sonhos Fica imaginando a tua boca dizendo assim Vem pra mim E aí, como é que é? Você parece que é Lido, lindo, lindo E precisa aprender O meu amor, se eu for fora A vida continua Eu vou vencer Não esqueço de enviar Um, dois, um, dois, três Como um sonho bom Você surgiu em minha frente Como um anjo A minha olhar Sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor Voltei pra te fazer Você vai a do som Só as mulheres sinceras Vão cantar agora Quero ouvir Só pra... Só pra... E aí? Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Ai, Rafael O caldeirão é esse aqui, meu broto Se foi bom, canta Vai Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos cegos Tão noite de amor Você me deixou De um jeito Não dá pra aguentar Há mais de cinquenta anos Jogo do bicho na Bahia do Sol Sei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço Amor, não me deixe assim Lindo Tudo que eu tinha pra te dizer Onde? Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi Vou te ver E na frente, pai Bora, bem, bem Encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia vai As mulheres vão cantar Só quem tá feliz vai soltar o grito Vai soltar a voz agora Eu quero ouvir vocês Feliz Eu nunca estive tão feliz Sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou E vocês? Antes de você Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva toque em mim Quando o vento sobra uma brisa Volte pra mim, meu amor Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar